Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu tenho uma super surpresa para vocês. Olha onde a Vanessa está. E olha aqui ó. Não, gente, eu vou falar para vocês. Aquele lá nós vamos andar, né, Naile? Dá um oi para o povo do canal. Anos e anos depois, aquele lá nós vamos andar. Mas agora olha esse. Lúcios? E aí pessoal, o cabelo para convidar vocês. A gente não deu. A tentativa é do verde? É, aí misturou com o amarelo do cabelo e deu azul. Tá boa, ó. Olha aí, ó. Gente, esse aqui é um incrível Hulk. Sempre com a chave na mão para ir futucando. Olha aí, gente, que show. Oh, mas arrumadinho aí. Arrumadinho a camisa, né? É. Muito bem. Que massa. E a cabine do Lúcio já é grande, ó. Dá para pôr os meninos para o domínio assim. É, a gente vai dar para a família para dar um rolê mais suave. Aí sim, hein. São. A gente tem que ir com os dois. E agora você vai trabalhar ainda hoje? Hoje eu não trabalho mais não. Hoje eu vou segurar as crias para ela dar um rolê com você, né? Gente, ó, isso aqui é amarelo, gente. Tô passando aqui, ó. O pastor pretinho falou assim, ó. Se acabar o dinheiro eu mando o Pix, não foi? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Tava tudo curioso onde é que eu tava, mas é o seguinte, eu vim pra cá a trabalho, e aí me deram um domingo de lazer, e aí agora eu vim aqui pra passar o resto da tarde. Eu esperei eles trabalhar. Eu fiquei lá no hotel esperando e agora vim pra cá pra encontrar eles. E vou dar um rolê com a Nailê e vocês vêm com a gente. Bora? Ah, ah, meu Deus. Dá licença, dá licença. Ó, ó. E aqui a gente tem que tirar o pênis, né? Ah, não. Vocês viram a perna aqui, ó. Não, não precisa tirar não. Eu que uso o chinelo, porque eu não consigo dirigir o chinelo, porque a embreagem é pesada e escorrega. Cara, se vocês achavam que eu era pequena, é porque vocês não tão perto da Nailê. Ah, mas quem me conhece já sabe, gente. Já sabe. A perna é pequena. Moça, você já viu se o banco tá mais pra cá que dá? Já. Pra não te atrapalhar? Já. É porque o banco tá solto, levanta pra onde ir. A gente teve que tirar pra mexer na caixa, né? Parafusão aí. Aí, mais. Agora pode sentar. Um pezinho, a mãozinha. É, gente. Tá bonito. Tá bonito. Emmaneça as tuas mãos pra dentro do veículo. Com segurança. Na mãozinha. Tá bonito, mas continua sendo jacaré. Ou seja, o que mais tem aqui é a gambeada. Mas tem vidro elétrico. É. 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 Trouxe uma quenga, porque vai que a gente resolve dar um mergulho. Ai, eu gosto do biquíni. Não sabemos o destino do rolê. Apenas vamos. O Lúcio vai cuidar das crianças, gente. Sim. Sim. Olha só aqui. Deixa eu mostrar os detalhes pra vocês. Ô, Nailê. Vou contar aqui, ó. Vou contar aqui pra vocês, né? A Nailê, eu sigo ela desde quando ela começou. Quando ela criou o jacaré. Que o jacaré dela entrava a água dele. É esse mesmo. E era furado suave. E era virado por aqui. E eu lembro que eu comecei a seguir ela. Porque o que me chamou a atenção foi justamente isso. E... O perrengue. É. E teve o perrengue de você. Quando você mandou a carta lá pro Caldeirão. O Caldeirão. Pra tentar reformar meu jacaré. Ele ainda reformeu. Reforma meu jacaré. Aí não dá, né companheira. É. Aí foi quando eu desisti. Mas tive mais fonte ainda pra poder continuar correndo atrás. Na verdade é assim. Ele fez pouco caso, né? É. E aí ó. Onde, gente. Vocês estão vendo isso aqui ó. Isso aqui sabe o que que é? Isso aqui é garra, perseverança. É acreditar em si próprio. É o legal que os outros falam. Porque o Caldeirão se muda de bobeira. Tá na internet, né Vanessa? É muito. Então... Você tem que... Pôr o foco. Eu costumo falar assim, né? Que quando você vai fazer outra coisa. Você tem que fazer igual aqueles burros. Quando coloca aquele... Aquela viseira do lado e vai pra frente. Só. É isso aí. Você tem que fazer assim. Agora nós vamos passear aqui. Eu vou mostrar pra vocês. É. Passeando em Vila Velha. Pra Narlene do Jacaré. Mas que honra, hein? É honra, hein? É honra, hein? É honra, hein? Que bom que Deus ganhe, Vanessa. Eu fiquei muito feliz, gente. Eu também adoro muito a Vanessa. Desde hoje que a gente se fala, né Vanessa? Não. E olha que eu sou muito, muito reservada, né? Mas assim... Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto... Aqui. Aí a Vanessa é do Sul, né pessoal? O pessoal do Sul é o pessoal mais chique. Aí ela vindo pra cá nem lê. Mas que roupa que eu boto? É a boneta? Bota, short, bem de biquíni. Não. Ela falou assim, ó. Não. É bem isso, pessoal. Ela falou que é a terra da Perigueque. Aí eu coloquei uma calça pantalona e um biquíni na parte de cima, né? Aí eu falei, cara, eu não vou tentar sair assim, não. Aí eu peguei e botei a calça porque ela também ia sair de short. Tá bom, mãe. Não, 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 não. Passar aqui no posto, dar uma abastecida assim, senão... Não deixar o fígado. É, desse jeito. Qualquer rolê é isso aí, vamos embora. Olha o ronco do menino, ó. Olha o ronco do menino. Olha, meu filho, eu vou falar uma coisa. Mas a amizade tem que ser muito grande mesmo. Porque no diesel, no preço que tá, pra tua amiga, desengatar o caminhão e sair dar uma volta. Então vai respirar aqui dentro e a gente já paga, né, mãe? Olha, olha, olha. Olha, olha. Onde é que é a buzina? Olha. Olha. Olha, olha o sacoamento do caminhão. Olha, a gente barrela, aqui é o pedote, aqui a gente barrela também. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, nós chegamos, olha. Olha, olha. Tem até uns pintos de carne, um pinturado ali. É, tem. O que foi achando lá? Ele inventou isso aqui. Olha. 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 Hoje mesmo. A gente foi carregada em uma empresa e léетров. Não foi. A vergonha. Olha. Uma buraqueira danada. O meu caminhão quebra muito. Você acha que eles estão lindos? Essalyéns. Aí você tem que ir, porque não tem outra op customers. Ou você vai ou você vai, né? Olha. Tá ruim, então Atimamos em uma p�taí, Tóqueraí. Olha. Essa ledgeraleMus? Aqui a gente tá indo pra Coqueral, a gente vai pegar a orla toda, a gente vai pegar a orla de Coqueral, Itapol, 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 Itapol. Se a gente ver que tem um lugar que tem pra gente parar, a gente para. Tá. Mas tô indo assim, vindo. Tamo indo. É um tal de buzina aí da Camão e tchau e... É um tal de buzina da Bucina. É um tal de buzina. Onde que nós estamos, Nelê? Oi? Onde que nós estamos? Itapol. Ah, nós estamos no tal de Itapol. É chique o trem aqui, né, Nelê? Aqui não é igual onde eu vou. Aqui é outro patamar. Mas assim, eu não tenho vontade de morar aqui em Berta Praia e praia de novo, porque eu acho que o custo de buzina também é muito alto. Imagina, três filhos, quando eu faço isso, ele pode. Não, Nelê. Já não. Só de condomínio. Só de condomínio é o salário do mês, Nelê. É, isso é isso. Só de condomínio é o salário do mês, Nelê. E encerramos aqui o nosso passeio e olha lá, já estão engatando o jacaré, que trabalha de volta e agora diz que a gente vai lá na casa da Nelê. E a luz? A luz tá ruim. Vamos vir lá pra luz. No, po! Moçada, é isso aí. Esse foi o meu rolê com a Nelê. Show de bola. Depois de muito tempo a gente conseguiu. Quem diria, né? Aqui, né, Vaneira? Que a gente ia conseguir fazer um negócio desse. É, igual eu falo, essas caminhoneiras da Beira de Porco que não viajam, tem que vir aqui pra poder ver, mas senão não é. É, mas assim, né, a gente não imagina que ia dar certo, né? É, é verdade. Que era há muitos anos pensando nisso, querendo isso, mas que... É, é verdade. E é isso aí, moçada. Segue a Nelê lá no canal dela. É isso aí. Né? Tá, como que tá lá, Nelê? Na Lê e Lúcio do jacaré. Isso aí. E no Instagram também. É isso aí. Tudo na Lê e Lúcio. E tamo junto. Valeu. Uma caminhoneira da rodagem da volta? Uma caminhoneira do porco. É isso aí. E resumindo tudo, meu filho, tudo caminhoneira, passando perrengue igual. Passando perrengue igual. Tudo de bom.